A mobília em tons claros é muito chique, é muito elegante, traz leveza. Essa mesa que nós estamos com a cadeira Rita é maravilhosa, né, Maybi? Lelinha, é uma proposta chique, elegante, sofisticada. E essa mistura dos tons off-white com dourado, Lelinha, fica muito harmônico, né? Fica muito elegante. E foi o que a gente quis usar nessa proposta, que está com 24% de desconto durante todo o mês de janeiro, né? É a nossa campanha do mês para começar o ano já, para você reformar, repaginar o seu espaço residencial ou comercial ou corporativa. Comece 2024 com 24% de desconto à vista em diversos itens. Então, essa mesa, que a gente faz em outras medidas, a gente optou em colocar na laca off-white e o detalhe, Lelinha, do filete da base, também em tons de dourado. E esse dourado da base, que está conversando com o dourado da cadeira Rita. Aqui a gente colocou num buclê. A gente já vendeu muito dessa cadeira também, Lelinha, no aço carbono, no ferro preto, no ferro marrom e no ferro grafite. Também é uma possibilidade de você personalizar as cores do ferro e personalizar também as cores dos tecidos. E o mais bacana é que você também consegue encomendar com 24% de desconto à vista. Olha que legal, adorei a campanha, achei sensacional. 2024, 24% de desconto. E essa questão de você poder fazer encomendas de cores, tamanhos, quer dizer, não são as peças do showroom, da pronta entrega. Não é uma queima de estoque, do estoque que existia. Não, você encomenda o que você quer. E essa peça está muito chique. Agora, Maybi, você comentou que essa mesa é uma laca, mas aqui em cima ela tem um tampo de vidro? É, então o acabamento é laqueado, porém em cima é um tampo de vidro esmaltado, justamente porque o vidro vai proteger a laca e o vidro também é mais fácil para limpar. Então, para manter o vidro, ele é muito mais funcional e a laca dá esse acabamento sofisticado, Lelinha. Maravilhoso! Agora, aquela poltrona lá também tem tudo a ver com os tons e cores, né? Lembra que eu falei que essa cadeira, ela faz no metal de outras cores? O metal da poltrona está no metal grafite mais clarinho, né? E essa poltrona também está na promoção, também está nessa campanha. É uma poltrona que a gente já vendeu tanto para o ambiente comercial, quanto também para uma casa em living, sala de estar, espaço para leitura, sala de TV. É uma peça também super coringa, um design maravilhoso porque mescla madeira, o ferro e o tecido e também está com 24% de desconto à vista. A gente fez, Lelinha, para essa campanha um catálogo com todos os produtos que estão com 24% de desconto à vista. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse catálogo, manda uma mensagem no nosso número do WhatsApp, que é o 992075219, que a gente encaminha para você o catálogo completinho. E é isso, tudo que está no catálogo, vocês podem encomendar e escolher que a gente dá 24% de desconto à vista até o dia 31 de janeiro. Vou fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.